Olha, Goi Bacar aqui no Auto Shopping Curitiba, você sabe o que é Goi Bacar, Edna, é uma rede de lojas, tem uma atriz no Chaxim, tem também no Auto Shopping em Linha Verde, essa grande loja, né, no Auto Shopping Curitiba? Isso aí, gente, são mais de 200 ofertas, sempre chegando próximo a você e levando o que tem de melhor, olha só, que carro, né, Edna? Essa é uma oferta, uma Captiva 2009, tá bem conservada, tá linda, hein, Edna? É uma Sport, gente, V6 completa, com kit multimídia, câmbio automatizado, olha o conforto, Tiptronic, vem com rodas, aro 18, manual, nota fiscal, é tudo de bom esse carro. Tá linda, que bacana, hein, fala pra mim, Edna, e o preço dela, hein? De R$ 66.900, você vai levar por apenas R$ 63.900. Que desconto gostoso pro preço, né, Edna? Isso aí, Goi Bacar arrebentando, gente, venha conferir Auto Shopping Curitiba, Auto Shopping Linha Verde e Francisco Deroso 1842. Bom, o site é super fácil, que é guairacar.com.br, 24 horas por dia, você pode acessar todo o estoque com qualidade e com atendimento, né, Edna? Isso, e o telefone 3275-2000, gente. É a Goi Bacar. Goi Bacar, venha conferir.